Música Criada em 1966, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Humaitá, em Tubarão, recebeu uma moção de aplauso do parlamento catarinense. A homenagem é um reconhecimento à história de atendimento espiritual e social oferecidos pela paróquia não somente para os moradores do bairro, como também para os habitantes de todo o município de Tubarão. É importante ressaltar que essa paróquia foi criada pelo primeiro bispo de Tubarão, Dom Anselmo Pietrula, e por ali já passaram 11 padres que assumiram a missão de paróquios. Eu sou o 11º e nós nos alegramos porque há esse reconhecimento do parlamento catarinense, através do deputado Júlio Garcia, de todo esse trabalho que lá é feito. O padre também destacou o trabalho social realizado pela paróquia. A paróquia de Humaitá, ela se destaca muito também pelo trabalho social que lá é desenvolvido, principalmente com os moradores de rua. E dessa forma, então, por estar ali logo às margens da BR-101, na chegada da cidade de Tubarão, tem um acolhimento muito grande com cuidado através das refeições, do vestuário, e muitas vezes até de medicamentos para esses menos favorecidos. A homenagem, aprovada pelo parlamento, foi proposta pelo deputado Júlio Garcia, que destacou a importância da paróquia para os moradores de Tubarão. Através desse ato, a Assembleia reconhece o trabalho realizado e, de uma certa forma, esse reconhecimento estimula as pessoas e as instituições a continuar esse trabalho tão importante para a sociedade.